É Folha FM Começa agora, aqui na 100.3 FM, Folha Esportes, o programa campeão Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Folha FM 100.3, vai começando aqui mais um programa Folha Esportes, boa tarde Ciro Boa tarde Boa tarde Samuel Boa tarde Vamos aqui antes dar um alô para os nossos patrocinadores Loja Skyler, tudo em moda masculina, adulto e infantil, do casual ao lifestyle A loja Skyler se encontra em frente à praça de alimentação do Roraima Garden Shop Papel Jornal, tudo em material escolar e escritório Papel Jornal se encontra baixo do jornal Folha, na Avenida Santos Dumont e no Garden, ao lado da Gráfica Rápida Gabriel Supermercado e Magazine, tudo para sua casa em alimentos, cama, mesa, banho e utensílios domésticos Supermercado Gabriel se encontra no bairro Liberdade, Avenida Taíde Teive e Caranã E o Magazine Gabriel se encontra também na Avenida Taíde Teive, Liberdade Então vamos começando aqui o nosso programa, não naquele clima de alegria Infelizmente hoje acordamos com essa notícia dessa tragédia lá no CT do Flamengo Onde alguns jogadores da base vieram a falecer E vamos ver agora se as autoridades vão tomar alguma atitude, não esperar acontecer Porque pelo que eu já andei lendo aí, o local não tinha alvará para funcionamento Lá para esse tipo de alojamento, né? Então Nem tinha o mínimo de estrutura cabível para um CT, né? Para um time do tamanho do Flamengo não dá para aceitar isso daí A área era registrada como um estacionamento perante a documentação do Flamengo Aos órgãos responsáveis E infelizmente veio acontecer, né? Eram contêineres, não era uma estrutura de concreto Feita estrutura de cimento, nem nada Era contêineres com plásticos, revestimentos altamente desinflamáveis E infelizmente aconteceu essa tragédia Infelizmente, né? Uma tragédia, e mais uma tragédia Esse início de ano aí para o Brasil Esse ano começou pesado, hein? A gente teve aí o Brumadinho Agora a gente está com essa tragédia no CT do Flamengo Enchente no Rio de Janeiro esses dias atrás Enchente no Rio de Janeiro Queda do avião do jogador Salah É? Não? Como é que era o nome do rap? Sim, Emiliano Salah É, Emiliano Salah São várias tragédias aí que tem começado o ano, né? Então, é um momento, acho que para a gente também Parar e refletir um pouco Sobre tudo isso que tem acontecido Hoje a gente vai ter uma manifestação aí Isso, ali é às cinco e meia Na Praça do Garimpeiro Frente ao Palácio do Governo As torcidas organizadas do Flamengo Resolveram fazer essa Esse momento de oração Esse culto ali, né? Então, já havia outras torcidas organizadas aqui De Boa Vista, de Roraima, né? Então, tem a do Palmeiras, havia a do Vasco Então, quem puder ir lá Fazer a sua oração aí Para essas crianças que Infelizmente Vieram Não só para eles, né? Tem mais gente anunciando também Que vai Para esse momento aí Para prestar suas orações Abrumadinho, né? E como o Ciro Lembrou dessas outras tragédias aí Então, que seja um momento que A gente possa estar se unindo E pedindo ajuda, né? E força Que a nossa fé seja maior Que toda essa tragédia aí Que a partir de agora A gente possa só Trazer notícias boas, né? A mídia notícia Jovens, atletas, né? Mas, infelizmente O que a gente vê É realmente crianças, né? Quatorze anos Quinze, dezesseis Buscando sonho, né? Desde cedo É um relatório oficial Ele dá São dez jogadores da base, né? Que vieram a óbito E três Ficaram feridos com Com queimaduras graves Eu vou passar aqui o nome de alguns E a idade, né? Temos aí o O Atila Paixão Que tinha apenas Quatorze anos, né? Tava desde março De dois mil e dezoito No clube O Arthur Vinícius Aí, jogador Que morava com a família Em volta redonda Iria completar Quinze anos Amanhã Temos Temos também aqui O Bernardo Bernardo Pisseta, né? De Santa Catarina Que era um goleiro E já tinha atuado aí Em outros times do Do futebol E de equipe de futsal Ele já tinha umas propostas Boas aí também, né? Na verdade é esse daqui Era o Christian Era o Christian Esse aí já vinha treinando Com as seleções de base Já tinha O Tite já tinha Sub-17 a seleção Ele participou Tite elogiava bastante ele Já tava Alguns times De olho No futebol dele O Gerson Santos Outra criança De apenas Quatorze anos Veio do Atlético Paranaense Esse chegou agora Em janeiro, né? O rapazinho De quatorze anos O Jorge Eduardo Santos Outro de apenas Quinze anos, né? Da Paraíba O Pablo Henrique Que é primo do zagueiro Werley lá do Vasco E ele tem um outro primo Que joga na Ponte Preta também Isso O Riquelmo de Souza Tinha dezesseis anos Samuel Tomás Rosa De quinze anos Esse também era Uma das grandes promessas Do futebol Vito Isaías Quinze anos também E os feridos aí Que estão sendo cuidados Tem o Cauã Emanuel O Francisco Diogo E o Jonathan Cruz Que é o que está em estado Mais grave Ele teve quase Quarenta por cento Do corpo queimado E na lua Muita fumaça, né? Segundo a reportagem Então para finalizar Esse assunto aqui Que é um assunto Bem chato Vamos ver Primeiro o clube Tem que prestar Apoio Às famílias Que vão ficar Sem essas crianças E depois o clube Precisa ser Investigado, né? Porque a responsabilidade Dessas crianças lá dentro Dentro de um container Para um clube do jeito Que o Flamengo está hoje em dia Todo organizado CT de primeiro mundo Então Ainda admissível a situação Que os jogadores passavam, né? E terminou acontecendo Essa tragédia Eu queria só Antes aqui da gente mudar de assunto Só eu sigo o Rick Caperrone Aqui no Twitter Ele escreveu um Gostei do texto Que ele colocou aqui Palavras dele, né? Quem realmente ama futebol Vive futebol Entende do que se trata Sabe que a gente Entre aspas Se odeia Mas não vivemos Um sem o outro Quem ama futebol Se odeia Mas sente pelo rival Porque sabe que ele É você com outra camisa Somos todos os mesmos Os mesmos no fim, né? É, rivais sim Inimigos nunca, né? Que Deus conforte O coração de todos os familiares Então Vamos aqui Cerrando esse assunto, né? E Parte aí Para um Tentar Parte aí Para o que aconteceu Nesse finalzinho de semana Aí Da parte do Do futebol Folha Esports O programa Campeão Aí ontem Tivemos aí A estreia do Do Corinthians, né? Na Copa do Brasil Um jogo Sofrível E o Corinthians Conseguiu Um empate Já Nas últimas Aí Conseguiu a classificação Sofrido E Há uma semana aí Que a gente pode dizer Que é o maior desafio Do Corinthians Vai enfrentar Vai enfrentar o O Racing Da Argentina Pela Copa Sul-Americana O Corinthians Apresentou Muitos erros, né? Ainda não Deu aquele sinal De evolução Na mão do Carilli Na verdade Ele já vinha Apresentando esses erros, né? É que A gente tem Aquela situação De torcedor Pegou o rival Ganhou E a gente Dá uma empolgada A gente Tipo Várias brincadeiras O pessoal falando Ah, agora O Corinthians Ressuscitou E não sei o que Mas Os erros Continuam, né? Conseguiram fazer Uma grande partida Contra O Palmeiras Conseguiram segurar O Palmeiras Fizeram um gol Mas Mostrou Que foi só Aquele jogo, né? Que parece que Os caras Estavam acordados A zaga Fraquíssima A zaga Ontem Fraquíssima Manuel Henrique Foi ridículo Fagner também Não gostei Da atuação dele Muito fraco Essa zaga Não tem como Se titular, cara Não sei como Não pegar o gol No jogo Contra o Palmeiras O Manuel Segundo gol Deixou o cara Finalizar dentro da área Sem nenhuma marcação Destaque ali Para essa defesa Só o Danilo Avelar Que parece que Deu uma Uma pequena Evoluída Evoluída aí O que dá para perceber É que O que a gente Anda vendo Desse time grande Quando pega um Um outro time Sem tanta qualidade Meio que Fica perdido em campo, né? Não consegue evoluir Não flui o futebol Que eles vêm apresentando Em outros jogos E a gente vê esses resultados Mais uma vez apertado Tipo o estilo O jogo do Vasco também E ficam nessa Que vai ganhar A qualquer momento, né? Não é assim Hoje esses times pequenos já Eles entram com sangue Nos olhos ali E o time saiu ganhando Saiu ganhando O Corinthians buscou Ganhando de novo O Corinthians buscou E graças a Deus Pelo Gustago, né? É, o Gustago é que Porque a criação estava fraca É o segundo tempo Que eu pude acompanhar melhor O lado esquerdo Direito, né? Do Fagner Estava, na minha visão Uma avenida Os caras conseguiam Tabelar ali E o cara saia correndo O Fagner sem tempo de bola Pegou uns dribos Sem, você não costuma pegar E ainda teve que fazer A cobertura do Manuel, né? Teve um, quase saiu o terceiro gol Que foi uma defesa do Cássio Simplesmente o Manuel Estava dando O combate no meio campo E errou E ficou um buraco Então o Manuel foi horroroso Já destaquei que eu acho o Manuel bem ruim, né? Então Se o cara, ele insiste nele aí É pedir pra perder Acho que por isso que ele tá indo atrás De tantos zagueiros, né? Volantes e tudo O Mendes e o Lauro Guai, né? Sendo que até hoje E o Lucão também Mas sendo que Aquela zaga que a gente destacou aqui Que eu dei de destaque Do Corinthians Pedro Henrique Léo Santos E o Marlon Essa zaga Quando jogou junto Não pegou gol Talvez tá tudo bem Uma necessidade Porque a gente tá vendo Henrique E Manuel Uma defesa fraca Mas De repente Continuar com esses três Não Não necessite tanto De um reforço na zaga Mas o cara Ele tá querendo arriscar nos dois Então Então Mas aí o único destaque Que a gente pode Falar um pouco Desse jogo do Corinthians É o Gustavo, né? Pra quem vinha aí Como Como uma aposta Ele vai fazendo aí Vários gols Participou de seis Dos sete gols Do Corinthians no ano Então Vem surpreendendo, né? A todos É, e não só na questão do gol, né? Na questão do pivô Ele deu um passo pro Vagnelov Na cara do gol Bem no começo do jogo Se o Vagnelov não quisesse ter Furado a rede Acho que ele tinha feito o gol Ele foi com muita vontade Pra chutar a bola É, pra mim Eu não vi tanta surpresa Porque quando a gente Começa a comentar dele Aqui no programa É Fui ver números e tudo Como foi a Série B pra ele, né? Ele foi O destaque do Fortaleza Mas Aí o que eu achei engraçado Tipo assim Eu não tinha assistido nenhum jogo dele Tudo É, esses dias conversando com os torcedores Uns dois torcedores do Fortaleza Que eu conheço o Gustavo Não é esse atacante assim pra eles, não, né? É, não é Não é todos que são fãs deles, não Ele fez 32 gols no ano, né? Pois é É um início surpreendente, né? A cada... Sim, sim Não, a média é quase um gol por partida, né? Do Gustavo Eu gosto dele, achei engraçado Foi o torcedor do Fortaleza criticando É, e o Corinthians volta a campo No próximo domingo Contra o Novo Horizontino Às 17 horas de Brasília Deve ser um time reserva Já que no meio de semana Enfrenta o Racing da Argentina, né? E outro clube paulista aí O Santos Ofereceu 11 milhões Pelo Raniel do Cruzeiro Uma grande Santos, Santos No Agora quem dá bola é o Santos É O São Paulo pedindo aí os reforços, né? Quem sabe aí mais um reforço E um grande reforço É Eu já destaquei aqui Que ao meu ver O Deli Gonzalez não é Esse atacante todo É O time tem jogado bem Tem feito os gols e tudo Melhor ataque do Brasil No começo de temporada Mas Pra um atacante de referência É O Raniel pra mim é acima desse Do Deli Gonzalez, né? Então Vejo com bons olhos Essa contratação Já Destaquei Que No Cruzeiro Dificilmente ele conseguiria Aquela vaga ali brigando Com o Fred, né? Na reserva imediato Mas Pra ser o reserva imediato do Fred O cara também tem que mostrar a qualidade Então acho que ele é de grande qualidade E vai ser muito bem aproveitado no Santos É A briga agora ficou por conta de De valores, né? O Santos ofereceu 3 milhões de dólares Não de dólares 3 milhões de dólares 11 milhões de reais Mas o Cruzeiro 3 milhões de dólares E aí Convertendo Da 11 milhões de reais O Cruzeiro que é 5 milhões de dólares Dá 18 milhões Em real E aí a briga vai ficar Por conta desse Desse acordo De valores agora Acho que devem terminar chegando a um Denominador comum aí no meio Dividindo pra cada um Eu não acredito que o Santos vai chegar nesse valor Até porque ele já vem com Uma investida aí de 26 milhões Só no Cueva, né? Só no Cueva, né? É complicado Já esse valor aí De 26 milhões Mas a contratação ali pro Santos Seria uma boa, né? Já que só tem o Derlis ali Tá fazendo Milagre pelo Santos Vem, vem Na minha visão O Derlis vem jogando muito Muito mesmo Muita bola Vem apresentando bom futebol no Santos Mas com a chegada do Renan Não quer demais, né? Já que só tem um A chegada de mais um É muito bom Eu acho ele acima do O Delirio Gonzalez E acho também que o Santos Tem dinheiro Pra contratar ele sim Se quiser Mas aí Vai ficar acho que um pouco Nessa corda, né? Que os times do Brasil Gostam disso Ficar numa briguinha Mas acho que no final Pode vir a fechar É, e Indo pro Pro futebol carioca Agora, né? As semifinais Foram Foram adiados, né? Flamengo e Fluminense E Botafogo e Resende Botafogo e Resende Ficou na quarta-feira Não, Vasco Vasco e Resende Ficou pra quarta-feira E Flamengo e Fluminense Pra quinta, né? Pra quinta-feira Todos os jogos É nove e meia No horário de Brasília Despreocupar os torcedores Que compraram ingressos Que podem apresentar O que já foi comprado Sem problema algum Então vamos dar só uma paradinha E já voltamos com o programa Folha Esportes Escolher as roupas de cama Acessórios para sua casa E utensílios domésticos É tudo de bom No Gabriele Magazine Pode ser ainda melhor Temos produtos de primeira qualidade De muito bom gosto Faça sua lista de presentes Aqui com a gente Teremos prazer em ajudar você A escolher os melhores produtos Para sua casa Faça-nos uma visita Estamos localizados Na Avenida Taíde Teive Mil oitocentos e um Liberdade Telefone para contato 3627-1600 Volta às aulas Com variedade E economia É na Papel Jornal Promoção Mochila cheia Mochila Lápis Borracha Lápis de cor Apontador Hidrocor Caderno Tudo isso Por 99 reais É isso mesmo A sua mochila Cheia para o Volta às aulas Por apenas 99 reais Quer se vestir bem? Quer vestir uma marca Referência no mercado De moda masculina? Vem pra Skyler A franquia já chegou em Boa Vista? O atendimento personalizado É o diferencial da nossa loja Quer ficar na moda? Veste Skyler Estamos sempre oferecendo Modelos atualizados Temos desde a linha básica A linha premium Loja Skyler No Roraima Garden Shopping Na Avenida Ville Roy 1544 Folha Esports E voltando aqui com o nosso programa A hora da gente Dar uma A nossa entrevista legal Hoje Temos dois convidados Nosso amigo Ciro Vai apresentá-los Isso Hoje os nossos entrevistados Aqui são O Joslin O presidente E a Lohane A assessora de comunicação Da Associação Roraima E aí a gente Convidou eles Para estarem Tirando algumas dúvidas Desmistificando Alguns mitos Do Associação Quando surgiu E aí Vamos bater um papinho legal Tudo bom? Boa tarde Lohane Boa tarde Oslin Boa tarde Boa tarde Boa tarde Então Vamos Se vocês quiserem Iniciarmos aí Falando Como é que é o esporte De vocês O que é que precisa Para estar praticando Primeiras damas É muito cavalinho Não É um esporte É fantástico Porque Todo mundo tem Um pouco desse facinho E tal Até associa um pouco Com arma de fogo Não é arma de fogo Não é arma de De chumbo Não é arma de paintball É arma de airsoft A balinha A munição dela É uma BB de plástico Ela não machuca Não é para machucar É um esporte Muito saudável A gente pode Dentro do airsoft Ele permite que você tenha Muitas posições de jogo E isso é o que fascina Muita gente Porque você pode ser Tanto Um jogador de assalto Aquele que vai na frente Que corre Que vai atrás Que caça E você pode ser aquele lá O sniper Que vai ficar 100 metros de distância Atirando nos alvos Então ele te permite Uma jogabilidade De várias maneiras E também propicia Que a gente possa fazer Missões Pegar eventos Da segunda guerra Ou da primeira Ou guerras aleatórias E fazer a reconstituição disso Formando um jogo Vai da imaginação Vai da imaginação Então quem joga aquele videogame Que tem aquela vontade É Nós já fizemos alguns jogos Teve até uma vez Um campeonato de Dust Dust 2 E aí imitou Fez todo o campo E fez o Dust 2 E assim foi Aí você faz tudo Tem a granada Tem bomba Tem tanta coisa Tudo que tem no mundo real Tem também no airsoft É bom essa explicação Que muita gente tem Tem esse Pode chamar de preconceito A questão das armas Ah machuca Eu tenho medo de De iniciar com medo De se machucar com Com A Que a gente chama de A bala né Que na verdade é um plástico É de plástico Então Serve aí pra quem É É É verdade isso Olha Tudo que fala em armas Aí a pessoa já associa Tá vendo o airsoft aí ó Não tem Não tem muita coisa a ver É É esporte Não pode esquecer Que é esporte Você tem que olhar Pra uma situação dessa De você tá Fazendo um esporte desse Você tem que desmistificar Isso não é arma de fogo Isso não vai machucar ninguém Isso não quebra vidraça Como teve esses dias A questão das vidraças quebradas Ah foi arma de airsoft Não foi Não quebra um vidro Era uma arma de chumbinho né Era uma arma de chumbinho Bem diferente do que uma arma de airsoft Né O chumbo é capaz até de De furar tijolo Você coloca um alvo no tijolo Você vê que fura Mas airsoft não quebra vidro Então não tem isso É esporte É saudável É gostoso É viciante Nós temos pessoas que jogam Tem a associação Tem quatro anos Tem jogador que tá há quatro anos lá Eu e eu somos uns Né A gente tá desde o início Né A associação começou em 2015 Os jogos começaram em 2014 Fizemos a associação Exatamente porque era algo Muito novo no estado Assustou um pouco a parte policial E a gente resolveu registrar Ela tem CNPJ Tem registro no exército Muito bem Bem arrumadinho E você falou na questão da associação Qual o procedimento Pra quem quer participar Quer se filiar A essa associação de vocês É começar Conhecer o esporte Ter o primeiro contato com o esporte Com as armas Com tudo Com o jogo Com o decorrer da partida Como é que acontece? A gente orienta o pessoal A vir jogar A gente publica os jogos Quando vão acontecer Então venha Venha conhecer a gente Que o bom Ao invés de só um telefone Ou só um whatsapp É você vir Vê Vê que é possível Tem gente Ah mas eu não tenho um poder aquisitivo Cara na internet Vende A dividida em 12 15 parcelas 20 parcelas Do jeito que você quiser E o armamento de e-soft Não é tão caro Quanto imagino Tem muita acessibilidade Já hoje É porque eles associam muito Ah é caro isso Mas todo esporte No início é caro Você não Todo esporte que você vai começar Você não tem nada de equipamento Então você vai adquirindo os equipamentos Ao decorrer da prática E Ciro É bom lembrar também Que na época que a gente começou Não existia nem loja de e-soft Hoje a gente já tem Algumas lojas aqui Que atendem perfeitamente Você tem todo o equipamento Aqui em Roraima Para comprar hoje Com facilidade de pagamento também Não só na internet Isso já é muito bom Quando a gente começou Tinha que adquirir 100% de fora Tinha que trazer tudo de fora Mas além dessa questão de Comprar e tudo Adquirir para estar participando Tem a possibilidade de alugar Ou não? Só com Na associação não Na associação você pode conhecer Porque a gente organiza uns jogos Para novatos Para pessoas que querem conhecer E iniciar no esporte Apresentar o esporte Para aquela pessoa Ela joga duas vezes com a gente Com equipamento emprestado Paga uma taxa mínima Só para custear munição E depois se você gostar Aí você adquire o seu equipamento A associação não é uma empresa Que aluga o equipamento Então ela Tem os seus sócios Tem empresa que hoje Hoje tem sim Tem alguns campos de e-soft Que alugam o equipamento Aluga o campo Você paga pelo uso do campo E aluga o equipamento também Dentro da associação hoje Vou dar um exemplo Não sei qual a quantidade de associados Que eu estou meio distante do esporte Sou praticante Mas estou meio distante da associação Hoje tem em média quantos É porque além da associação Todo mundo ser associado Se criam times Hoje são quantos associados Quantos times existem Dentro da associação A média Sempre está aí Girando em torno de 60, 70 sócios Mas já tivemos mais de 300 300 sócios Que passaram pela associação Que são sócios Que estão inativos Por algum motivo Porque está estudando Que jogam esporadicamente também Não deixa de jogar Ele não está ali Tão ativo como os outros Mas continuam participando Até mesmo o evento Que a gente vai realizar agora No final do No domingo Depois de amanhã Muitas das pessoas Que vão participar Desses atletas Que vão participar Não estão ativamente Hoje na associação Mas estão sabendo do evento Vão participar Ok Só também Para tirar a dúvida Quando eu comecei Eu tinha dúvida Mas é diferente do paintball O paintball marca Você sabe que matou Você sabe que eliminou O inimigo que a gente fala Matou Mas é a eliminação do inimigo Aí como é que funciona isso O iSoft Eu sei como funciona Só para vocês darem a explicação Para quem está ouvindo Para quem não conhece Como é que funciona A questão da eliminação Do amigo Já que não marca E aí o iSoft E funciona através de que Essa pergunta é muito boa Porque todo mundo faz Todo mundo Poxa mas não é igual paintball Não marca Como é que vou saber Que matei Ou que o cara morreu Isso é verdade O iSoft Ele é um esporte de honra Você pode imaginar Que não Então eu vou entrar Só para passar raiva Não é Quando você entra Numa associação Onde você vai jogar Todo fim de semana Com aquele grupo de pessoas Você vai constituindo a honra Você pode até ter problemas No início São poucas pessoas Que dão esse problema No início Porque elas querem mostrar Serviço né Não querem entrar tão cru Aí não morre Mas no decorrer dos jogos Com um mês O operador Ele já está muito bem Ele consegue perceber Que todo mundo Vai perceber Que ele não está morrendo Que ele é desonroso Entendeu Ele não respeita os colegas Então ele vai E isso vai virando Uma praxe Quando você vê Já não tem mais Então os jogos São bons São gostosos Pode continuar Não Queria dizer E a pessoa Ela quer ter Essa honra Ela quer mostrar Que ele é um jogador De iSoft Ele é honroso E ele sabe Que como a associação Faz jogos Faz missões Nós fazemos muitas missões Ao longo do ano E tem eventos Assim Bem bacanas E tal Ele quer ser chamado Ele quer continuar E ele quer chegar lá Como um grande jogador De iSoft Então isso vai sendo Constituído com o pessoal É legal Eu quando comecei A dar um depoimento Quando eu comecei A jogar o iSoft Eu começava assim Cara Eu quero eliminar o inimigo Quero ter o maior número De matar A maior quantidade De inimigos Mas eu vi que depois O legal é você morrer Porque Por que o legal é você morrer? Porque antes de você ser eliminado Você fica naquela tensão Vou me esconder Vou ficar aqui me escondendo Sem ele me ver Vou tentar eliminar Então fica aquela ansiedade O nervosismo mesmo De estar participando do jogo De o inimigo não lhe ver E de você eliminá-lo primeiro Sem ele te ver Está bem escondido Eu vejo essa que é a vantagem do esporte É sim É sim Todo mundo no final Acaba querendo ser aquele Eu sou reconhecido Como uma pessoa Que é furtivo Como estrategista Tem vários perfis E aí todos os perfis Eles vão se mantendo À medida que você for honroso Então no final Não fica um matador Ah fulano é um grande matador Não No final é esse cara Pensa num cara bom pra jogar É esse cara E na questão de idade Tem alguma idade mínima Pra começar A gente fala Fala muito que É um É Como Tem muitos pais Que não sabem Os que os adolescentes estão fazendo A gente prefere Que sejam maiores de idade Mas a associação Ela permite no seu regimento Que entre a partir dos 16 anos Né Se for desacompanhado Com autorização dos pais Com autorização dos pais Né A gente paga a autorização dos pais E com 15 anos É possível também Desde que o pai Ou a mãe Jogue com ele em campo Ah participando Então é possível Então à medida que Não vou dizer Não vou descartar a possibilidade De um dia A ver o Airsoft Kids Né Mas isso é uma coisa Que tem que ser amadurecida Junto com o esporte Junto com a sociedade Que a gente vive Mas existe esse Kids já? Existe Os equipamentos são diferentes Ah é Imagina pelo tamanho Das asas Não dá pra usar O mesmo equipamento Que a gente utiliza Com a criança de 10, 12 anos Aí fica difícil É A criançada do jeito Que tá hoje em dia No videogame É Pra sair um pouquinho De casa e brincar 90% dos nossos operadores São jogadores De jogo De computador De tiro em primeira pessoa Né No computador É Mas uma brincadeira Que tem crescido muito Entre eles Até levei a minha filha Um dia desses Pra brincar com as amigas Eram as meninas É aquele Nerf É Nerf Não sei se é isso Que vocês usam Pra fazer o Kids Não sei Mas elas mesmo tem E vão brincando E aí já começa Uma paixão Um gosto por isso A gente pegou nossos filhos E fez um dia Um jogo lá no shopping Tem o Alpha Como é o nome? Acho que é Alpha É Alpha né Alpha E lá tem o Alpha Charlie Tem o campo de e-soft Aí as crianças Ficam no Nerf Aí eu montei lá Um espaço pra eles Fiz um e-soft deles Com o Nerf Nossa senhora Foi muito legal É Ele se ama Mas é diferente O e-soft Kids Ele é feito com armas Que a gente chama de toy São as toy Elas só chegam até 200 fps Né Algumas até passam um pouquinho Mas assim E as nossas mesmo Pra adulto Elas são O mínimo é 400 fps Então é uma velocidade Muito grande de rotação Da bebê Que pode machucar Uma criança Só enfatiza o que seria O fps Pra quem tá ouvindo E não conhece E saber do que se trata É essa sigla Um fit per second É a velocidade Que a bebê vai sair E vai atingir o alvo Então É essa Uma arma De adulto Numa pele De uma criança Devendo andar a idade Pode se inferir Então É diferente É diferente Tem que ter uma estrutura melhor Tem que estar O esporte tem que amadurecer mais Pra poder ter esse tipo de modalidade E aí Só pra tirar mais uma dúvida De quem Tá ouvindo pela primeira vez Aí As armas funcionam De que jeito Se é a Mola Gás Tem três tipos De equipamento Equipamento Elétrico Equipamento A gás Equipamento A mola Que é a spring Conhecida Todos os três Podem chegar Ao mesmo FPS É uma questão mesmo Opcional Por exemplo Os snipers Eles preferem Utilizar arma Por ação de mola Já quem gosta De fuzil Já prefere Usar o fuzil elétrico 90% dos fuzis Usados Usados No e-soft São elétricos E as pistolas Já a turma Prefere As pistolas Que utilizam Gás É porque aí Ela Dá a experiência Que tem aquele Famoso Chegar perto Do realismo É o que mais Se assemelha É só papo É recuo É só papo É o que mais Se assemelha Ao equipamento real O peso A ação Toda Ela é idêntica Mesmo Você tem que dar O famoso golpe Para poder armar A bolinha A quantidade de munição É muito semelhante A real Lembrando que a diferença Da real Para o e-soft Que tem a ponta vermelha Então todas tem Não fica Ah, o Armand Está vendo Porque a arma de e-soft Tem a ponta vermelha Que caracteriza Que não é uma real E não se iludam Com esse negócio De estar no YouTube Vendo que Ah, tem como transformar Uma pistola De i-soft Em uma pistola real Não tem como Gente Não existe Isso aí é lenda É, por aí Até porque Se não tivesse Essa diferenciação Isso dá uma confusão Se tu é pego Com a arma dela Até tu provar Que é uma arma De estar praticando Um esporte Não é uma arma de verdade É uma confusão Até dá para os seus sócios Uma carteira Que toda a parte policial Todo mundo já conhece Então em uma batida policial A primeira coisa Que ele apresenta É a carteira Eu sou um atleta de e-soft Meu equipamento está aqui No meu porta-malas Então eu vou lhe mostrar Meu equipamento Aí ele vai Para não ter nenhuma surpresa Exatamente É andar sempre com A sua notinha fiscal O seu equipamento O transporte A nota fiscal O transporte Tem que ir Se for uma pistola Principalmente Sempre está no porta-malas Tem gente que às vezes Teima de colocar no porta-luvas Vai dar problema Se você cair numa blitz Vai dar problema Então é transportar direitinho Ter a ponta laranja Sempre E a nota fiscal Tranquilo A questão da associação De vocês Endereço Qual o procedimento Para se associar Para entrar e associar Quer falar? Tá bom É comigo É comigo Essa parte É porque assim A associação Ela Para a manutenção Dos campos Que ela possui E mais os jogos A manutenção de jogos E de eventos E missões Que a gente faz missões Com uma frequência também Tudo tem um gasto Então o gasto Assim O contribuinte A pessoa que vai Contribuir com a associação Ele não vai pagar Grandes coisas A gente cobra 120 reais A cada 6 meses Da pessoa Imagina É 20 reais por mês Praticamente Então a gente faz Tipo um valor simbólico É um valor só mesmo Para poder Agora vai ter o campeonato Então para ter o campeonato Esse torneio Que vai ter de CQB Tem que fazer a manutenção Constante do local E tem outros campos também Então a gente precisa Sempre estar com esse dinheiro Em caixa E mesmo assim A gente acaba Acaba tirando também do nosso Porque é inevitável É inevitável Porque a gente quer sempre o melhor Quer que as coisas aconteçam Então o pessoal sabe como é E os sócios cooperam demais Todo mundo coopera um com o outro É bem legal Não tem essa dificuldade de estar Vamos lá Não, o pessoal coopera É muito legal O pessoal é gente boa demais E o eSoft é um esporte barato Muita gente pensa Que é um esporte caro Só tem aquele gasto mesmo Para começar Depois Mensalmente você vai gastar muito pouco A gente faz 8 jogos por mês Temos 5 campos hoje Que a gente utiliza Não joga sempre no mesmo campo Sempre está mudando Nós temos 5 campos hoje 4 desses são exclusivos Da Associação Rora Imensos de S Né Então não tem como enjoar A galera está sempre Tem jogo É um final de semana É um jogo para aquela turma Que gosta do CQB Que é aquele jogo mais próximo Aquele combate mais Drenado Já no outro final de semana Já é um jogo mais para os snipers Um campo aberto Uma fazenda Já é uma situação diferente Entendeu? Então não tem como enjoar Tem jogo para todo tipo de jogador Né E a questão dos campeonatos Que vocês chamam? É esse é um torneio É um torneio Vocês tem alguma lista Já dos que vão ocorrer Ou se só tem esse? Esse é o primeiro evento De CQB Que a associação está fazendo É o primeiro torneio De CQB Que a associação está realizando Mas nós temos assim Um evento Que a gente realizou Já duas vezes Já anualmente Que chama o NAC Norte A Soft Combat Que hoje ele está sendo considerado O maior evento do Norte Do Brasil De A Soft O primeiro teve participação De Venezuela De Colômbia Colômbia Brasil Teve aí em torno de 90 pessoas Envolvidas no primeiro evento No segundo já deu umas 130 pessoas Manaus veio em peso E está sendo um sucesso esse evento Vamos ver se vai acontecer agora Em 2019 Novamente O NAC E foi bem real Eu não participei Mas tinha olhando as fotos Muito real Um evento com 12 horas Com 12 horas de evento contínuo Varou a noite Começa meia noite Acabando outro dia Meio dia Combate com veículos do exército Com barco Com carros do exército Envolvido Até avião Avião Bombardeio Marquedista Tudo isso a gente coloca no meio do evento Você está lá Então é uma coisa bem realista mesmo Para quem é apaixonado por esse tipo de coisa Até mesmo gosta de filmes Às vezes não gosta de jogar Mas gosta dos filmes Acaba se vendo dentro do filme E outra coisa Às vezes você pensa assim Não, lá só tem garotão jogando Não, não se engane Lá tem dos 15 aos 65 anos Lá jogando com a gente Os de 65 não jogam aquelas 4 horas seguidas Mas eles vão lá Jogam 4, 5 partidinhas E fazem bonito Faz estrago Então é muito bacana isso Porque são apaixonados Gostam dos filmes de guerra Igual os barrigudinhos E a gente também sempre realiza Como ela explicou no começo Eventos assim Baseado em história real As duas vezes que aconteceu Foi baseado em história real Acontecida na segunda guerra mundial Então Para quem é apaixonado por história Então é fantástico Se tiver uma guerra Então o pessoal já está preparado O pessoal do exército Comentou isso com a gente Olha cara, se precisar A gente vai chamar vocês Porque vocês praticam muito mais que a gente A gente não tem A munição de vocês é barata A nossa é cara Para a gente treinar O tema desse ano foi a praia Aquela invasão da praia O dia D O dia D Seguinte Vocês vão ter que invadir uma praia Aí eles Tá bom Quando chegou lá era real Entraram nos barcos E foram invadir uma praia Vai ter um bombardeio aéreo Tá bom Lá vem um avião Jogou bomba neles Entendeu? Então foi legal Foi legal E agora? Vai de tudo também Gente Tem a missão de guerra E a gente acabou de fazer Missão de série A gente fez o D100 Os 100 agora Então você vai de tudo Que a imaginação permitir Vai de tudo Rolou até altas traições Não curadas Acontece Acontece Se nos filmes acontece Acontece Nas melhores famílias Então Eu queria agradecer A presença de vocês Tirou um pouquinho Do tempo Para vir aqui E estar explicando Tirar alguns mitos Que às vezes Acabam impedindo A pessoa de estar Praticando o esporte Eu deixo aberto O microfone Se vocês quiserem Falar mais alguma coisa Deixar algum telefone De contato Algo desse tipo A rede social Da associação Para estar em contato Para estar participando De jogos Qualquer dúvida Quem quiser Mais informações Sobre associação Quiser conhecer o esporte Pode ligar no 9811 3183 E nesse final de semana No domingo Vai estar acontecendo Esse evento É no campo chamado Casa Branca Ele fica aqui No centro da cidade Do lado do antigo Boa Vista Shopping A entrada é Pela rua de trás Não pela capitão Júlio Bezerra Pela rua de trás Quem quiser O portão vai estar aberto Para você chegar lá E conhecer E acompanhar o evento Vai começar às 13 horas E deve terminar Por volta de 18 horas Então só repete De novo o telefone Para quem 98113183 As redes A rede social A gente tem a página No instagram Aara.esoft E também o instagram Que também Aara.esoft É só acessar E qualquer coisa Manda mensagem Para a gente Pode ser no direct Também Lá do instagram Do face A gente responde tudo Na aula Então tranquilo Então queria agradecer A gente que agradece Sinto a vontade Precisando aqui Da gente Para divulgar Vocês podem entrar Em contato com a gente Que a gente vai estar Ajudando aí vocês Tá bom então Beleza Obrigado pessoal Vamos dar só uma paradinha E já retornando Volta às aulas Com variedade E economia É na papel jornal Promoção Mochila cheia Mochila Lápis Borracha Lápis de cor Apontador Hidrocor Caderno Tudo isso Por 99 reais É isso mesmo A sua mochila Cheia Para o Volta às Aulas Por apenas 99 reais Escolher as roupas De cama Acessórios Para sua casa E utensílios Domésticos É tudo de bom No Gabriele Magazine Pode ser ainda melhor Temos produtos De primeira qualidade De muito bom gosto Faça sua lista De presentes Aqui com a gente Teremos prazer Em ajudar você A escolher os melhores Produtos Para sua casa Faça-nos uma visita Estamos localizados Na Avenida Taíde Teive 1801 Liberdade Telefone para contato 3627 1600 Quer se vestir bem? Quer vestir uma marca referência no mercado de moda masculina? Vem pra Skyler A franquia já chegou em Boa Vista O atendimento personalizado é o diferencial da nossa loja Quer ficar na moda? Veste Skyler Estamos sempre oferecendo modelos atualizados Temos desde a linha básica a linha premium Loja Skyler No Roraima Garden Shopping Na Avenida Ville Roy 1544 Com sua nota do Enem Você pode estudar de graça na Unicesumar A melhor educação à distância do Brasil Segundo o MEC Quanto maior a nota Maior o desconto Garanta sua bolsa de até 100% E aproveite as vantagens de fazer uma graduação EAD Estudar no seu horário e onde quiser Material didático exclusivo e diploma igual ao presencial Ligue 0800-600-6360 e inscreva-se agora mesmo na Unicesumar Fez Enem? Só vem! Para o Brasil controlar a ranceníase, sua ajuda é fundamental Fique atento a manchas na pele que são insensíveis ao toque Se você não sentir nada ao tocar nas manchas, procure uma unidade de saúde A ranceníase tem cura e o tratamento é gratuito Família e amigos, além de dar apoio, também devem ser examinados Ranceníase, identificou, tratou, curou Saiba mais em saúde.gov.br Barra Ranceníase Ministério da Saúde Governo Federal Pátria amada Brasil Folha Esportes O programa campeão E voltando aqui com o nosso programa Folha Esportes Depois dessa explicação aí bem legal do Airsoft, né? Então, quem quiser participar e deixar os contatos E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aqui que a gente vai estar passando todos os detalhes E agora vamos entrar aqui ao vivo com o nosso repórter esportivo do jornal escrito O Benison, que traz informações lá da reunião de várias torcidas ali no centro cívico, né? Boa tarde, Benison Boa tarde, Diego Boa tarde, todo mundo Obrigado na Rádio Folha 100.3 A gente fala ao vivo aqui No centro cívico, onde agora começa Nesse momento ainda não tem muita gente Mas é um número considerado de flamenguistas Que se uniram pelas redes sociais Em apoio às famílias das vítimas do acidente Lá no CT do União do Flamengo Nesse momento a movimentação ainda está no início Tem uma torcida com bandeiras E o hino do Flamengo sendo tocado aqui no local Bandeiras também E o público também aguardado São de outras torcidas, né? Que apesar de tudo É como aquela frase É como aquela frase diz Rival só no campo O que eles já passaram? O que eles vão fazer aí? Se é uma oração? Se tem algum tipo Outro tipo de manifestação? Bom, segundo as informações Eles se reuniram Vão se reunir na verdade A partir das 6 horas Na verdade 5 e 30 da tarde 17 horas e 30 É o início da movimentação Onde eles começam a receber Torcedores não só do Flamengo Como também de outros clubes E a ideia é fazer uma oração Em prol das famílias das vítimas, né? Que há relatos também que Vai chegar outras torcidas organizadas Daqui do estado Aquelas pessoas que se unem nos bares Não só dos bares Mas em diversos lugares da cidade Também vão estar presentes aqui A gente A organização está com uma expectativa Muito boa Ao que foi repassado O número Começa a aumentar E a gente está aqui Vai cobrir Vai entrar ao vivo também No Giro Folha de Notícias Para dar mais informações Diego, eu queria só reforçar Uma informação Muito importante Aqui para o nosso estado É que Em meio à categoria de base Do Flamengo Tinha também jogadores Roraimentos, né? Sim E eram cinco E o que foi nos repassado Logo mais cedo Porque a gente foi A gente foi acordado Na verdade Com essa tragédia Com a notícia dessa tragédia E aí foi repassado Que Para que a gente Tranquilizasse as famílias E que os meninos Estavam bem São cinco, né? São cinco jogadores E no caso Um dos sub-12 Dois sub-14 Dois sub-15 Eu vou só ler o nome deles Pode falar Que é para famílias Talvez que não tenham Ainda Acesse a informação Que sejam bem, né? Fiquem tranquilos Então é Leandro Germano Do sub-12 O Vitor Rafael Do sub-14 Também do sub-14 Gabriel Azaf E do sub-15 Gabriel Mendes E Adriano Filho Eles Segundo a informação Repassada Nessa reportagem Eles não estavam No local Do local Do acidente, né? Da tragédia, né? Ah, tranquilo, Bento Então Queria agradecer Pelas informações passadas Qualquer coisa Se você descobrir Algo novo Pode entrar em contato Com a gente Se o programa Ainda estiver no ar A gente passa a informação Obrigado, viu? A gente te agradece Então tá aí Depois da Dessa tragédia Algumas torcidas Se juntando Para fazer uma oração Que é O que podemos fazer No momento Depois dessa Tragédia Agora só nos resta Rezar Para que O nosso Deus Possa confortar Os familiares Das vítimas E os que ainda Se encontram Hospitalizados E fiquem bem, né? É E voltando aqui Ao nosso programa A parte de Notícias sobre O futebol A parte legal O STJD Suspendeu O Pikachu Por duas partidas Em competições Nacionais É E o jogador Foi suspenso aí Devido a um Desentendimento Com arbitragem Num jogo Entre Vasco E Palmeiras No Campeonato Brasileiro De 2018 Foi naquele jogo Que o Palmeiras Estava brigando Ali pelo título Que conseguiu a vitória E conquistou o título E o Vasco brigando Para não cair Os ânimos Bem a flor da pele De ambos os times E o Pikachu Não conseguiu Se conter Conter os ânimos E foi relatado Em suma E a arbitragem Declarou Que ele foi bem Assido Nas palavras Foi bem Ele tinha sido Na primeira instância Ele tinha sido Absolvido Recorreram E ele acabou Pegando dois jogos Que devem prejudicar O Vasco E ele tem que cumprir Na Copa do Brasil Esse ano Ou caso o Vasco Venha a ser eliminado Na segunda fase Vai ter que cumprir No Campeonato Brasileiro É uma perda Grandiosa Para o time do Vasco Já que O Pikachu Vem fazendo a diferença Desde o ano passado A grande diferença Dentro do elenco do Vasco Junto com o Max Lopes Que a gente hoje Vê também como Uma peça-chave No clube Então perdendo ele O Vasco Fica vulnerável Tanto na lateral Como que ele pode ser usado Também ali Como ponta Então vai ser Uma perda Nesses jogos Da Copa do Brasil Grande Para o Vasco Está mostrando Que Esse ano Como já tem Mostrado o Filipão Deves que pegaram Talvez peguem punição A gente tem acreditado Que o Filipão Nem tanto Mas talvez Depois dessa notícia Agora que a gente está vendo Qualquer coisinha A mais Que o árbitro Se sinta Ofendido O pessoal Possa estar Pegando Em uma suspensão Então o pessoal Ficar ligado Controlar os ânimos Falar menos Como o Tite fala Fala muito O jogador do Brasil Tem muito esse negócio De estar todo tempo Reclamando com os árbitros Tem time aí Desses jogadores Mais experientes Que parece que só quer jogar Com o árbitro Tu assiste um jogo Do campeonato Qualquer campeonato Desse europeu Dificilmente tu vê Ele O juiz marca a falta Ele já coloca a bola ali A não ser quando é um pênalti Ou um cartão vermelho Ele ainda tenta Falar alguma coisa Mas de resto Dificilmente Aquela bagunça Até quando é muito errado Até quando o juiz está errado Os cara olha assim Fala de peixe Ele já apitou Já marcou Até uma decisão agora No futebol europeu O jogador que pediu o VAR Vai ser punido Já de cara Vai pegar o cartão amarelo Porque aqui No futebol brasileiro O jogador nem sabe Se no campeonato Se tem ou não Já vai pedindo lá Fica esse negócio chato Deverson mesmo O maior exemplo aí De cara Sem noção Acho que hoje No futebol brasileiro Deverson Fazendo isso nos jogos Mas é Mas é Tá então Continuando aqui No futebol carioca O Ganso aí Já vem trazendo Benefícios para o Fluminense Mesmo sem entrar em campo Já tem Conversa com dois Patrocínios Masters E provavelmente Deve fechar um Até março Tomara que esses patrocinadores aí Deem uma força para ajudar o Fluminense Na questão ali do Maracanã também É questão de salário O Fluminense já veio um tempinho Sem patrocínio máximo Então que fizeram boas contratações aí O Ganso foi com certeza maior Mas já tem dívida Então que comece a acertar seus cofres aí Aproveitar mesmo A vinda do Ganso É um jogador conhecido mundialmente Então aproveita Já a fama que foi constituída Antes de chegar no Fluminense Aí para vender camisa Constituída Consegui um patrocínio master Tem um vocabulário diferenciado Está assistindo o programa Do nosso amigo Willer Está acompanhando Esses caras são uns brincantes Então aqui antes de encerrar Nosso programa Que já está um tempo um pouco avançado Vamos falar um pouquinho do UFC Sábado tem o retorno do Anderson Silva Depois de dois anos parado Spider E ele vem como zebra Pelo menos nas casas de aposta Foi dar uma olhada Até na nossa aqui também Ele vem aí até pela idade né 43 anos O outro tem 29 Já está um tempo também sem Dois anos sem Fazer uma luta O cara é invicto O cara é invicto Tem quanto tempo que o Anderson não faz um Dois anos Não realiza uma luta né Dois anos Mas é aquele negócio né O Anderson ele pode acertar um chute Daquele mentiroso Um golpe mais diferenciado Que pode É o forte dele é a improvisação né Ele sempre foi um cara por surpreender ali Com golpes inesperados É acho que a grande aposta do torcedor brasileiro Porque foi um dos caras aí Precursores do UFC Que fez a gente Tá vivendo esse esporte Acompanhando ele e José Aldo né Então muita torcida pra ele Um incentivo a mais né O Dana Entrevista já disse que se ele ganhar Se ele ganhar já vai pro cinturão Dispultar o cinturão né Então fica assim anima mais aí pro Spider Vamos torcer aí pra ver se ele volta a ganhar o cinturão e encerra com ele nas mãos né Então que ele merece É vamos assistir essa grande luta aí Comendo uma panquequinha e tudo Manhã tá confirmado né Confirmadíssimo Infelizmente alguns Estarei lá Estarei lá Estarei lá Nesse panqueca aí Cada um que eu sou Se preferência né Cada um né Sem quem tiver amizade Mas queria agradecer Eu vou falar igual o Sandrinho Vasco é mídia e eu aqui na bancada sou mídia também Os caras não me deixam Então queria agradecer aos ouvintes né Que vem tirando na semana um tempinho pra tá ouvindo O que a gente tem De passar de informação Então queria agradecer Obrigado Ciro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Então fique agora aí com o programa Giro Folha de Notícias Quanto mais você ouve Mais você gosta É Folha FM